E vamos falar mais uma vez aqui do submersível Titan, aquele caso que aconteceu há mais de um ano que implodiu enquanto tentava lá chegar nos destroços do Titanic. O que aconteceu para a gente estar falando mais de um ano depois? A guarda costeira americana fez uma investigação né sobre esse acidente que acabou vitimando cinco pessoas ali e está divulgando aí algumas das informações que ela compilou, como por exemplo aqui um vídeo divulgado por eles mostrando aqui os últimos momentos do submersível, uma animação, deixa eu tirar o som aqui, mostrando ele saindo ali do Canadá, aí ele vai ali para o meio do oceano Atlântico e começa as conversações, a TTN Titan né o submersível lá embaixo falando com o navio lá em cima o PP, tá vendo? Eles estão falando aqui de diversas informações, o quanto estão de profundidade e tudo mais, até que chega lá no final vai ter o desculpa, vai ter a última conversa, a última comunicação do Titan e aí ele implode. A última mensagem enviada é está tudo bem, tá? Está tudo bem, eu não sei se aparece aqui mas essa coisa aqui que o o Jean colocou acabou não deixando a gente ver a mensagem e aí ocorre o acidente né, fatal, a implosão e foi divulgado também uma imagem inédita dos destroços do Titan, quer ver? Olha lá, tá vendo? 3.775 metros de profundidade um dos destroços ali do submersível, você pode ver ali um pedaço grande né, apesar de não ter uma escala né, para a gente saber realmente o tamanho, mas pelo visto é um pedaço grande, mostrando que diferente das animações que eu mostrei aqui para vocês, onde o submersível estava assim, se implodia, parece que foi uma parte dele que implodiu e a outra ficou meio que intacta. Existe a dúvida, o pessoal fala, se os integrantes sabiam que tinha algo errado com o submersível, porque lá no início os senhores disseram que encontraram batidas, que pareciam batidas no casco para indicar que algo estava errado, mas nesse relatório aqui da guarda costeira não está falando nada disso, durante a descida eles conversaram normal e a última mensagem está tudo bem, quando de repente perderam contato, foi quando ocorreu a implosão do mesmo. Também não sei se esse destroço foi recuperado né, já que a da guarda costeira americana recolheu destroços do Taito, acredito também tenha sido recolhido esse pedação aqui do submersível. Então tá aí ó, a última troca de mensagem, está tudo bem aqui. Mal sabia eles o que acontecer né. Lembrando que a implosão foi tão rápida que nem deu tempo do cérebro dos cinco ocupantes conseguir perceber o que aconteceu, eles morreram antes de saber que morreram, de tão rápido que foi o negócio. Vamos voltar ao submersível Taitan. O caso aconteceu a mais de um ano atrás, onde cinco pessoas acabaram mortas enquanto tentavam avistar o Titanic lá no fundo do mar a mais de 3.700 metros de profundidade. Foi um choque quando ocorreu o desaparecimento, porque muita gente ficou pensando que eles poderiam estar vivos lá embaixo sem comunicação. Fato esse que se revelou falso, uma vez que a guarda costeira americana já tinha capturado o sinal de que algo tinha implodido lá no fundo e sabia que era o Taita. E eu não entendo até hoje porque ainda deixou as pessoas ficando aflitas né, porque na época dizia-se que o oxigênio ali duraria cinco dias né, as pessoas morreriam né, por falta de oxigênio e nunca foi resgatado o Taita e posteriormente revelou que ele implodiu. Eis que após um ano de investigação a guarda costeira está apresentando ali os resultados e acabou de liberar um vídeo onde mostra ali o submersível totalmente destruído. Essa imagem é bem interessante porque a gente pode fazer algumas comparações ó, aqui está o submersível, pleno né, normal. Você pode ver essa parte aqui, aliás, nesta partezinha aqui é a única parte que você poderia ver algo tá, é onde era o visor para você ver as outras coisas. Deixa eu limpar a tela que eu fiz uma bagunça aqui completa né, pode variar. E você pode ver aqui ó, esta parte aqui ó, tá entendendo? Olha aqui o resto do submarino completamente, ele implodiu né, ao contrário de uma explosão. A explosão joga tudo para o outro quanto é lado né, a implosão é para dentro. E hoje sabe-se que os cinco ocupantes desse submersível nem sabem que morreram. Foi tão rápido o negócio, quatrocentas vezes a pressão lá embaixo, mais forte do que aqui na superfície, que o cérebro deles nem deu tempo de processar que eles iam morrer. Então é como se você acendesse e apagasse uma luz para isso, eles não sabem o que aconteceu. Isso é bom porque não teve sofrimento né, imagina você ficar preso lá no fundo do oceano, na escuridão, sem ar. Então eles tiveram, vamos dizer assim, a melhor das mortes né, é óbvio que o melhor seria um resgate, seria o que estivessem vivos né, eram seres humanos, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Vamos ver aqui a filmagem, que agora que eu já mostrei ali para vocês, vocês vão poder ficar mais inteirados né, do que vão ver. Deixa eu tirar o som. Então, a filmagem liberada pela guarda costeira mostra os restos do submersível Titã depois da fatal implosão no ano de 2023. essa parece ser a parte de trás, tá? Olha lá, a cone traseira, tá escrito aqui ó, e um pedaço da fibra de carbono ao lado. Então essa era a cauda, a parte traseira. Vou dar uma adiantada aqui. Essa segunda parte, feita por um veículo operado remotamente, mostra o domo do veículo né, aquela parte ali, por onde eles enxergavam né, tá vendo? Era por ali que enxergava, e aqui tá mostrando aquela parte da frente, que eu acabei de fazer uma arte ali para vocês. Tá vendo ó, como ficou completamente destruído, não tem nem sinal dos corpos né, e você pode ver os destroços aqui. Então, eu não sei se essa, falar para vocês, se isso ainda está lá no fundo do mar, tá? Foi gravado isso daqui em 22 de junho de 2023. Então, logo quando aconteceu um ano atrás. Eu sei que a guarda-costeira resgatou né, as partes do submersível para estudo. Foi muita negligência a Ocean Gate, que é a empresa do Titan, demitiu um diretor que se negou a dar um parecer positivo para poder fazer mergulho né. Esse submersível ficou antes né, da missão, dias ali fora da empresa, expostas em tempéries né, as temperaturas geladas ali do do Canadá. Então, foi muita negligência. Quem andou nesse submersível fez vários, vários mergulhos antes, até o Titanic. E eu acho que quem mergulhou nele hoje, sabe o cor, o perigo que correu ao fazer isso. Olha lá. Ah, ele se inscreve até aqui ó. Esse vídeo permite a gente ter uma evidência da catástrofe que aconteceu com o submersível e da morte de todos os cinco tripulantes que estavam a bordo. Esse vídeo aqui não deixa a dúvida de que eles faleceram ali na implosão do submersível Titan. Você pode ver a profundidade aqui ó, 3.773 metros de profundidade. E aí E aí E aí E aí E aí